Vidente causa alvoroço ao prever, morte de Silvio Santos poucos dias antes de sua partida. Nos últimos dias, o SBT foi palco de uma grande agitação após a participação da vidente Chaline Grazic no programa Chega Mais, que foi ao ar na última segunda-feira, 12. Durante a atração, Chaline fez uma previsão que gerou grande repercussão nas redes sociais e especulações entre o público, especialmente por estar relacionada à morte de um grande comunicador. A previsão ganhou ainda mais força após a notícia do falecimento de Silvio Santos, ocorrido neste sábado, 17, aos 93 anos. Durante o programa, Chaline Grazic afirmou, me mostra a morte de um homem nos próximos dias. Uma pessoa que gosta de se comunicar, que foi um ícone, que vai trazer sofrimento para o Brasil. Eu vejo as pessoas falando de nostalgia, de lembranças. É como se o ciclo dele tivesse se encerrado aqui, e as coisas tentem a não ficar boas. Eu não gosto de falar de desencarne, mas infelizmente mostra a morte deste homem mais velho. Essas palavras provocaram uma onda de especulações na internet, especialmente porque Silvio Santos estava internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, desde o início do mês. A previsão gerou debates e reações diversas entre os telespectadores e fãs do apresentador, conhecido como um dos maiores ícones da TV brasileira. O fato de Evidente ter feito essa declaração na emissora que pertence a Silvio Santos apenas intensificou a comoção, causando um verdadeiro tumulto nos bastidores do SBT. A morte do apresentador, poucos dias após a previsão, fez com que muitos acreditassem que Chalini realmente havia antecipado o falecimento do grande comunicador. O impacto da previsão de Chalini Grazic foi sentido tanto dentro quanto fora da emissora, com muitos refletindo sobre o legado de Silvio Santos e o vazio que ele deixa no cenário da comunicação no Brasil.